O mais completo jornalista em Brasília está aqui agora no Jornal da Vida. José Maria Trindade, direto da Capital Federal. Salve, Trindade! Pois é, olha, os aliados do presidente Jair Bolsonaro criaram um grande evento que se agigantou, este apoio ao governo. E ninguém sabe exatamente o que fazer com essas pessoas que vão às ruas amanhã em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de reunir mais de 2 milhões de pessoas em São Paulo e também aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro começa logo cedo com o evento no Palácio da Alvorada, depois participa da manifestação aqui na esplanada dos ministérios, então viaja para São Paulo. A grande dúvida política é sobre o resultado desta manifestação inédita e muito grande. Ninguém sabe exatamente onde é que esse movimento vai dar. E aí está a dúvida sobre esta ação do presidente Jair Bolsonaro. Em política não se move uma palha se não houver ali um projeto do que vai acontecer no final. O Supremo Tribunal Federal está incomodado, vigilante. A Praça dos Três Poderes vai ficar isolada, ninguém pode chegar lá. E desde ontem a esplanada dos ministérios já está também isolada, não passa nenhum carro. Para chegar ao local da manifestação haverá uma retenção na altura da rodoviária, ou seja, há uma segurança muito grande nesse processo. Mas o temor não é de violência entre os manifestantes, mas o que pode vir depois desta manifestação. É que existe uma parte importante, sim, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que quer intervenção militar, supressão de poderes. E isso é golpe, não tem outro nome. Só que é o seguinte, politicamente não há essa previsão e o presidente Jair Bolsonaro não reúne forças que possam dar um golpe no Brasil ou volta de um governo militar. Mas é, sim, uma demonstração de força política. De Brasília, José Maria Trindade. Jair Bolsonaro não reúne para o Brasil.